O Ministério da Educação determinou a redução de 514 vagas de ingresso em 16 cursos de medicina que apresentaram conceito preliminar de curso inferior a 3, em uma escala de 1 a 5. O MEC havia anunciado que o corte seria de 446 vagas, mas após uma nova avaliação, o total foi aumentado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. As instituições vão responder a um processo de supervisão e terão prazo de 12 meses para corrigir os problemas.